Música Embaixador Angola apresenta assunto rádio para o primeiro-ministro, ato governo, rua, estabelece e futuro. Embaixador Angola, batimor-leste, José Andrade de Lemos, segundo ano, rala o encontro com o primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, onde coalia com a relação bilateral entre a nação rua e o futuro. Ia Soromoto, embaixador Angola, apresenta assunto rádio para o primeiro-ministro, no governo rua, pela estabelece e o futuro. Assunto rádio para o embaixador Angola e o Timor-Leste, apresenta o sede do governo Macanezan, turismo, agricultura, telecomunicação, educação, também considera específico. Durante o encontro abordamos de forma geral aquilo que é as relações entre Angola e Timor-Leste de uma forma mais abrangente nas áreas específicas, direcionando o turismo, a agricultura, as telecomunicações, a educação, o intercâmbio dos recursos humanos das quais tanto Timor como Angola podem se beneficiar. Portanto, é tudo aquilo que, quando existe o interesse, existe a reciprocidade, portanto, Angola vem e posiciona-se numa condição de que temos para oferecer e acreditamos que, e presenciamos que Timor-Leste também tem muito a oferecer. Então, é nesta balança que vamos ver aquilo que, prontamente, já temos apresentado, que são os interesses do Timor e que são os interesses da Angola que podem ser conciliados. Discussão nem, haneçam, apresentação geral, no bem-hira interessado, primeiro-ministro, se a toba ministério relevante, sira, rodejalo, discussão, dia cliutã, a tubela estabelece cooperação, serviço e a areia-hat nebe, identifica-ona. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen.